E aí, galera, voltamos aqui com mais uma gameplay de The Alien Cube, exatamente onde a gente parou um pouquinho antes, porque eu voltei um pouquinho o save pra começar um pouquinho mais atrás. Tem um jornal aqui, vamos ler. A cabana só pode ser alcançada a pé por caminho de montanha íngremes e desafiadores, que são muito perigosos para caminhar nesta época do ano. Segundo o detetive Damiano, a dinâmica do incêndio é clara. Pouco parece ter começado na lareira, que estava há muito tempo sem vigilância. Muitos vestígios de sangue foram encontrados na frente da cabana, sugerindo que Edgar foi ferido. Provavelmente, por causa do próprio incêndio. No entanto, seguir os rastros deixados por ele em direção à mata não forneceu pistas, porque, embora inicialmente e claramente visíveis, eles desapareceram inexplicávelmente nas proximidades da cabana. Outro mistério complica ainda mais o caso. Os vestígios de Edgar não são os únicos observados no local. A polícia encontrou outros rastros próximos ao dele, mas sua origem e forma não são claras. O detetive Damiano não teve liberdade para divulgar muitas informações, mas descreveu as pegadas como ter sido feitas por algo enorme e muito pesado. Eita porra. Será que é aquele cara que perseguiu a gente no vídeo passado? Hoje a busca foi suspensa por causa do mau tempo e isso sugere que há pouca chance de encontrar Edgar ainda vivo na montanha, onde a temperatura atualmente está bem baixa de zero. Caramba, mano. Puta que me parola. Vambora. Vamos voltar para o apartamento. E a porra do cubo está falando com a gente, né? Primeiro tem que encontrar lugar para esconder o cubo, então é isso. Nossa, mano, o que... O cubo está falando. Eita porra. Olha isso. Ah, não pode esconder o cubo no apartamento do velho. Ué, que desenho é esse, mano? Eu não me lembro desse desenho aqui. Ah, não dá para esconder o cubo no apartamento do velho, né? Vamos embora, então, mano. É para subir, então, né? Nossa, o cubo fica fazendo barulho, mano. Nossa, mas aqui... Vou esconder o cubo aqui até fazer a minha pesquisa no apartamento do Edgar, tá? Vem lá e encontro essa resposta que procuro. Aqui que você vai esconder, irmão? Porra, mas aqui qualquer pessoa pode pegar o cubo. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem comigo. Ah, mano, tá de sacanagem comigo. Porra, é essa, galera? Ah, mano, tá escuro, cara. Eu tenho que voltar para o apartamento, tá escuro. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá de sacanagem comigo, né? Filho da puta. Caralho, mano. Eu tomei um susto aqui. De foder, velho. Ah, não é possível. Olha o cavalinho aqui, ó, que eu preciso usar. Mas vamos ver outras coisas primeiro. Pô, todos os apartamentos aqui são fudidos. Não tem nenhum que é bonitinho, não. Ah, esse é o outro lado. Olha a estatueta do cavalo. Esse aqui é o outro lado, né? Meu Deus, que papel. Aqui eu já tive aqui. Que que é isso, mano? Porta rangendo. Aqui tá. Tá, vamos lá. Mecanismo. O cavalinho é pra ficar virado pra frente? Pra qual lado? Acho que é um virar pro outro, né? É um virar pro outro. Aê. Alguma coisa abriu. Alguma coisa aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Abriu a porta aqui? Não. O que que aconteceu aqui? O que que o cavalinho... Ah, o alçapão. Não é? Ah, não. Ai, caralho. Ah, mano. Tem alguém no alçapão. Tá, tem alguém lá em cima. Eu vi... Eu coloquei os... Eu coloquei os cavalinhos aqui. Eu não sei o que mudou. Eu não vi o que mudou. Oh, a gaveta tá aberta aqui, mano. Alguém teve aqui enquanto eu estive fora? Teve mesmo, hein? Pariu. Alguém mexeu nos livros. Eles não estavam no chão. Mano. Mexeram na casa. Ah, pintura agora. Abaixa a pintura. Oh, uma fita. Ok. O que que tem nessa fita? 14 de mais de 74. Ah. Oh, uma fita. Ah, ah. Oh, uma fita. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah. Ok. Ahn, tem uma alavanca agora. Há uma alavanca aqui. Uuuuuf. Oh, shit, man. Quem é que tá aqui? Alguém tava tocando piano, mano. Mano. Não, esse é o diário do velho. Eu já vi. Cara. Alguém... Alguém saiu do espelho e tocou o piano, cara. Essa substância nojenta parece ter saído do espelho. Cara, alguém saiu do espelho e tocou o piano. Ai, caralho. Meu Deus do céu, mano. O que é isso, mano? Fotos? Tronco? Esse baú é protegido por um mecanismo estranho. Tá. Que foto é essa? O que que é isso? Dá pra ver umas ruínas? Dá pra ver uma coisa grande? Uma porta? Ah, o baú tá fechado. Não adianta. Diário. Uma página do diário de Edgar. Aquele lugar era realmente um esconderijo secreto do meu pai? É difícil de acreditar, mas tudo indica que sim. Tentei trazer o máximo de coisas que pude examiná-las aqui no meu escritório. Muitas de suas anotações estão escritas em um idioma que não conheço. No entanto, essa é a caligrafia dele. Tenho certeza. Aquelas fotos bizarras não fizeram nada além de levar a fazer mais perguntas. Essas paisagens são tão surreais. O que diabos são essas estruturas enormes à distância? Parece que meu pai estava pesquisando um artefato antigo e sua conexão com alguns lugares misteriosos povoados por algum tipo de seres horríveis. Mas o que tudo isso significa? No que ele estava realmente trabalhando? No galpão havia algumas tatuetas estranhas e cassetes velhas também. Eita porra. Eu os trouxe aqui para estudá-los. Foi. What? Ainda bem que eu me escondi, mano. Meu Deus do céu. Vou botar para sair. Não tem o que fazer aqui. Cara... O que que aconteceu, mano? Quem foi que apareceu aqui, cara? Seja lá quem foi, fez barulho até de cachorro. Saiu do alçapão. O alçapão está aberto. Ah, mano. Ah, é rato. Que pariu, rato. Não, mano. Que lugar é esse? Não tem uma lanterna, cara. Que... Jogo difícil de... Pita cassete. Está sem título. Está semântico. Ah... A CIDADE NO BRASIL Meu Deus do céu Esse é o mesmo som da mesma criatura do armário, né? Aqui me pariu, mano Meu Deus do céu Que lugar é esse, cara? Vou ler isso aqui primeiro Uma página do diário de Edgar Essa estranha engenhoca é o objeto mais misterioso que tirei do esconderijo secreto do meu pai Qual é a função? Parece que permite a criação de um pequeno campo magnético Mas falta alguma coisa Com certeza Havia uma antiga porta de metal perto do esconderijo Mas não consegui abri-la Pode levar até as profundidades da montanha Provoada A montanha E o que eu preciso provavelmente está bem ali Toda a área está cheia de túneis e galerias antigas As pessoas dizem que naquela montanha Há uma enorme teia De passagens subterrâneas que se estendem por quilômetros Mas agora que penso nisso A cabana da família não fica muito longe daquele lugar Está bem no topo daquela montanha E se de alguma forma Tudo estiver conectado pelos túneis Há mais deles por aí Antes de mais nada Devo ir até a cabana para conferir Eu vou sair de manhã cedo Que porra Beleza, uma foto antiga Beleza Maquinário estranho Se eu colocar o cubo aqui Olha Eu vou ter que voltar agora Beleza Vamos lá atrás do cubo Bora Nossa Pensei que eu fosse tomar um Pensei que eu fosse tomar um jumpscare ali É só uma trovoadinha Ah, o cubo está aqui Vamos pegar Vai começar a escapirotagem Ai, meu Deus Fechou a porta Alguém fechou A peça Fim Seu Fim Fim Seu Seu Bora lá, bora ver o que acontece Ative-o 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 Oh! Oh, Hanserman! Oh, God! Ah, ah, minha cabeça. Estou ainda vivo? Roubaram o cubo da gente, mano. Ah, ah, ah. O que está acontecendo comigo? Caralho. Roubaram da gente, mano. A gente desmaiou, levaram embora o cubo. Olha lá, mano. Essa é a marca da... Ou seja, lá o que foi que levou o cubo embora. O que é isso? O que? O que? O que? Está fechado. Ah, mano. Wow! O que? O que isso significa? What the fuck? Não vou nem mexer nessa porta aqui. O que? O que? O que? O que? O que? Meu Deus do Céu! Que lugar é esse, cara? Que instrumento é esse, velho? Não, eu não vou descer. Cara, eu não sei. Vamos subir, vamos dar uma olhada. Fogo não emite calor. É fogo e não emite calor. What? Tá, precisa de um mecanismo pra abrir essa porta aqui. Beleza. Meu Deus do Céu. O que que tem aqui embaixo, mano? Tem um cara preso aqui. Pera, tem uma pessoa presa na raiz. Meu irmão, o que que é isso? Que porra foi essa? Não tem, mano. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Nem se eu pudesse abrir, eu abriria essa porta aqui. Não tem nada aqui. Ok, sim. Eu tenho que parar essa engrenagem de alguma maneira. Eu acho que eu vou usar essa barra de ferro lá na engrenagem. Vamos a ela. Nossa. Eu não vou dar nada ainda. Eu morri. Eu não vou dar nada. Consegui correr. Não sei como. Não sei como eu consegui correr. Eu não vou dar nada ainda. Eu tenho que pegar esse troço e usar. Eu tenho que usar lá em cima. Eu não vou dar nada ainda. Eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada ainda. Eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada ainda. Eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada ainda. 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 Porra, é essa, mano? O que é o... O que é que tem que fazer? Caralho, esse jogo fica... Porra, esse jogo fica assustando os outros, mano. Ai, cara. Pra onde é que vai aqui nessa merda? Não explica. Eu vou embora. Eu vou voltar pelo mesmo lugar que eu vim. Talvez seja por aqui. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Passar por seja lá o que for que tem aqui. Meu Deus. Meu... Tá bom, vambora. Meu Deus, isso aqui é um inferno, cara. Ah, meu cabelo. É tudo over? Puta que lá merda, hein, galera. Caramba, cara. A masmorra. O que era aquele lugar louco? Eu tive outra visão? Não. O que eu experimentei não pode ser simplesmente minha imaginação. Aquele lugar era real e eu realmente estava lá. Tenho certeza. É como se eu estivesse vivendo em outra realidade. Como se eu estivesse preso em um pesadelo sem fim. O cubo deve ser a causa de tudo isso. Qual o seu real propósito? Quem fez isso? Meu irmão. Puta merda. Ah... Roubaram o cubo. Deu tudo errado, cara. Vamos embora daqui. Pera, eu tirei o cubo e levei ou foi um pesadelo? Eu tirei o cubo e levei? Ah, eu realmente levei o cubo. Eu realmente perdi o cubo. Caramba. É isso, galera. A gente vai ter que ir na cabana agora. Não posso simplesmente ir embora. Primeiro tem que... Ah, o cubo está lá em cima. Uai. A gente não tinha perdido ele? Que estranho. Eu pensei que a gente tivesse perdido o cubo. Vamos lá buscar. Ah, o cubo sumiu. É, tem que ir para a velha cabana, né? Beleza. Tem que ir para a velha cabana e encontrar respostas lá. Era o que eu imaginava, né? O jogo me fez voltar aqui. Que merda, hein? É isso, galera. Ai, porra. Toda hora uma trovoada, cara. Isso não é justo, não. Capítulo 5. O posto de gasolina. Não consigo tirar esse lugar da minha cabeça. O que vi ficou na minha cabeça o tempo todo. A cabana de Edgar deve estar em algum lugar entre essas montanhas. Eu não imaginava que fosse tão alto. Há muita neve aqui. Está congelando lá fora. Deve haver um posto de gasolina logo à frente. Mas uma árvore caída está bloqueando a estrada. Vou ter que deixar o carro aqui e continuar a pé. Vamos embora. Galera, é o seguinte, mano. Cara, que episódio foda esse episódio aqui, hein? Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Cara, estou gostando do jogo. Está bem legalzinho o jogo, hein? No próximo vídeo a gente tem mais de Alien Cube, galera. Lembrando, estou fazendo live no canal. Às 2 da tarde ou às 4 da tarde. Estou fazendo às 4 da tarde, vai. Acho que... Às 4 da tarde acho que é um horário bom. Beleza, mano. Se vocês quiserem comparecer aí na livezinha. Eu jogo de tudo. Estou jogando Total War. Então, eu vou indo nessa aqui. Esse foi de Alien Cube. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.